Oi, meu povo! Tudo bem com vocês, meus amores? Ó, eu aqui de novo e você que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Charlene Queiroz e esse canal é Charlene Queiroz Vida Real, porque aqui a vida é real. E eu trago vocês hoje aqui comigo pra gente dar uma limpeza no quarto de luma e da vovó. Vamos dar uma limpeza porque tá muita poeira e aqui tá dentando demais e a rua atrás tá assim, poeirada. Enfim, eu vou levar vocês comigo. Mas, de antemão, vou pedir pra vocês aí já começar dando like, vai, dá aí uma curtidinha. Vamos ajudar esse canal, gente, vamos ajudar esse canal a crescer. Porque aqui é assim, os amigos ficam, um amigo ajuda o outro e a gente vai se ajudando e nós vamos crescendo juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos e amigas que também gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Então aqui é assim, espero que seja fonte de inspiração para os seus dias. Pra que encoraje que você venha, aquela preguicinha, acabe. E você vai lá organizar as tuas coisas, tá bom? Pronto, venha comigo. Pronto, venha comigo. Pronto, venha comigo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal